Falou, rapaziada do YouTube, rapaziada da internet aí, que tá conectado aí, comprando as apostilas aí. Lembrando a vocês aí que a apostila de número 6 aí, apostila de partido alto, já tá pronta aí, beleza? Lembrando também que tem uma rapaziada que tá perguntando aí, tem essa camisa aí, a camisa da Águia de Ouro aí, da qual eu fiz parte aí desde 99 até 2001, como cavaquinista aí, certo? Rapaziada aí do Grinhas, certo? Mestre Juga, todo mundo Lolo, Mestre Lolo, todo mundo rapaziada lá da Águia de Ouro Ciba. Um abraço a todos vocês aí. E aquela camisa laranja que eu tava no vídeo anterior, certo? Foi da escola de samba Camisa 12, da qual a gente ganhou o samba lá, foi em 2003, 2003 não, 2004. Ganhamos o samba lá, que falava sobre o Mazaropi, samba é meu, do Cristian Dimitros, Chanel de toda rapaziada aí, beleza? Toninho, penteado, de todo mundo, beleza? É isso aí, quem quiser comprar a apostila aí, só mandar um e-mail pra mim, emersonbrasa.hotmail.com Beleza? Lembrando que tem as músicas, tem Faixa Amarela, Morena Partiu, Coração, Elisalinho, Papagaio, Boca Ascendente, Camarão Que Dorme, Vai Vadiar, Alusivo da Portela, No Morro do Meu Cumpadre Fogaço, No Morro do Cabaco Chora, Cabelo Pichain, SPC, Zé do Caroço, Canto da Razão, Samba de Arerê, Seleção de Partido Alto, Folhas Secas, Seleção de Pagodes, Meninas de Aruanda, tem a música Conselho, Fora de Ocasião, Música É Tanta Também, no seu título, do grupo Pirraça, certo? É isso aí? Parabéns pra você, Fundo de Quintal, beleza? Isso aí, tem mais alguma coisinha aqui que eu vou deixar de surpresa pra vocês aí. Só mandar um e-mail pra mim, emersonbrasa.hotmail.com Postilha de Partido Alto, não deixe de comprar. Um abraço.